oi olá eu sou milho o onca milho que chegou com um monte de coisa na caixa postal o onca o que que são quantas dessas coisas pra você nenhuma caixa postal é minha começando mais um vídeo de presentes presentinhos do mês que chama esse quadro do canal comprinhas do mês foi isso então é o quadro de do mês assim que eu vou lá na caixa postal pega as coisas que vocês mandaram as coisas que recebi lá e mostra que eu ganhei ó é isso aqui é que eu peço desenho essas coisas e elas falam sempre na cartinha mostra no vídeo né enfim vamos ao vídeo agora se vamos ao vídeo tô no foco produção nossa ó tô com essa espinha tô com essa espinha só pra fazer o update das minhas espinhas enfim eu tenho espinhas porque eu sou um adolescente vamos ao as coisas que chegaram na caixa postal primeiro chegou aqui ó essa caixa grande preta já rasguei aqui para abrir para ver o que tem dentro vamos ver presentinhos que tem nessa caixa aqui que veio da nerduniverse.com.br vocês vão ver agora a minha verdadeira identidade tá uma caixa bonita a caixa por dentro é essa aqui nem dá pra ver produção tem uns prédios desenhados aqui se é isso que a produção queria mostrar agora vocês vão ver minha verdadeira identidade esse é o verdadeiro eu porque que eu tô com essa toque não é uma toquinha qualquer tô parecendo que eu tô parecendo um muleque de rua eu tô me olhando ali no visor da câmera eu não consigo me olhar e não rir mas agora eu sou ó o batman ó começou o batman tá certo aqui produção é assim que fica o batman ó começou malvado assim só com o olhinho assim ó batman do mal e detalhes provas de que eu sou batman tem aqui né o capacete do batman chama isso aqui a toquinha do batman né o uniforme aqui a parte de cima tá escrito aqui ó batizica e ela prova maior que eu sou batman tá escrito na minha camiseta batman se eu não sou o batman meu amigo batman não existe então vem essa toquinha aqui ó nessa caixa que mais posso fazer o vídeo que eu estou usando esse toquinho o resto do vídeo agora que mais tem aqui ó que mais tem aqui ó tô jogando tudo no chão a produção tá me xingando chegou também camiseta aqui ó man vs god que é o batman vs super-homem etiquetinha aqui da nerd universe que mais tem nessa caixa tem nessa caixa também um pôster dos puggies olha quanto puggie foco no puggie coringa ali ó cabelinho dele dentro da caixa também tem esse chaveiro que é um chaveiro do homem de ferro é um chaveiro isso aqui pra tu não é pra pôr na mochila né não vou usar não vão me roubar entre outras coisas tem outras coisas aqui ó tem revistinha também que chegou ó hq tem aqui já mostrei as revistinhas enfim isso é o que veio lá nessa caixa aqui da nerd universe né nerd loot tá aqui ó caixinha que eu ganhei de presente chegou ó essa caixinha aqui eu vou ficar mesmo com a toquinha então eu sou batman vou gravar o vídeo inteiro assim oi você já sonhou com esse homem chegou isso aqui quem mandou essa caixinha aqui ó do correio quem mandou foi lara costa lara costa de onde que é de guarulhos são paulo vamos só interesse da menina né então ela mandou aqui essas gravatas que é pra mim disfarçar de bruce wayne quando não tiver assim ó vestido de batman perigosíssimo só perigosíssimo com essa toca aqui ó dá pra perceber que eu fico perigoso igual quando tiver de bruce wayne usando essas gravatas e se vocês quiserem mandar todos quiserem mandar uma gravata vocês podem mandar que eu coleciono tá bom continuando tem aqui a carta da jessica telis que é de salvador baía ela mandou aqui a cartinha e dentro do envelope tem aqui ó esse livro que ela mandou aqui ó hp lovecraft a tumba e outras histórias tem aqui ó um livro com várias histórias que ela me mandou ela falou que ia mandar e mandou mesmo tá aqui vai que é legal produzir isso aqui obrigado jessica telis chegou aqui ó esse aqui veio de da francisca amanda de vila velha fortaleza tá aqui a cartinha e olha isso aqui ó ela mandou aqui ó dá pra ver sou eu e além de me desenhá ela desenhou também aqui ó a produção desenha bem né pessoal ficou fantástico amanda o desenho os dois ficaram geniais muito obrigado gostei muito dos dois desenhos aqui ó ficaram fodas tem outro aqui ó outra cartinha essa aqui é de quem ester ribeiro é isso é da onde barra do garças mato grosso é isso mandou aqui a cartinha e dentro do envelope tem aqui ó menina você não é comida japonesa mas eu vou te comer com o meu pauzinho mini milho risco inverte mandou também esse milho onca aqui ó tá escrito aqui ó onca essa lana aqui eu não entendi ainda o que que é esses pontinhos aqui ó que ela não fala muito e aqui tá escrito produção mandou também esse outro milho onca aqui tá cantando ali ó milho 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 muito obrigado então aí ester por todos esses desenhos a próxima é essa aqui veio do augusto tinha feito aqui ó o envelope com a caixa postal aqui ó com o mini milho falando a caixa postal acho que o correio não aceitou ele teve que fazer outro envelope aí tem aqui ó na cartinha dele tem aqui a cartinha dele aí ó desenho do augusto outro é esse aqui tem aqui ó mini milho desenhado dá para ver aqui em cima mini milho aqui tá escrito quem manda a vida ser uma comédia aqui sou eu e aqui tá a assinatura dele geni ao eu continuo perigoso hein com essa toquinha aqui ó tô muito perigoso perigoso com essa toquinha aqui ó cuidado comigo hein a produção tá rindo que eu não sou perigoso eu sou perigoso com essa toquinha essa aqui que mandou foi a maiara ela é de mojiguassu são paulo tá aqui ó dentro da cartinha da maiara tem aqui um tem aqui ó o desenho da maiara aí dá para ver ó seu desenho da maiara muito bem feito também assinado ali ó muito obrigado maiara de mojiguassu e a periculosidade continua chegou também esse envelope preto aqui quem mandou foi tá escrito aqui ó milho onca quem mandou aqui foi a dalila ribeiro ela é de barra do garças também no mato grosso que que tem aqui ó tem ó tem eu desenhadinho aqui ó isso aqui dá para ver direitinho mais um que tem mania de recortar né o desenho aí tá escrito aqui ó tá dobrado tá escrito milho aqui ó eu sou eu meio cartunizado mas ficou genial aqui aqui tá a cartinha dela e aqui tem um dá para ver que é um homer simpson desenhado ficou muito bem desenhado esse homer simpson é muito bem genial então muito obrigado você também dalila ribeiro e por último e não menos importante perigoso hein e aqui a camiseta que quem mandou essa aqui foi a dandara luiz e ela é de pontal do paraná paraná ela mandou aqui uma camiseta ela falou tomara que você não tenha dessa e olha que sensacional a camiseta e a dandara mandou ó e olha que fantástica aqui e tem atrás também tá aqui ó gostei muito deixa eu ver se é meu tamanho geni ao continuo perigo e se você também quer mandar coisas aí para a caixa postal do batman se você quiser mandar coisa aí para a caixa postal do batman faça como essas pessoas você vai mandar para caixa postal 21 19 sep 180 89 71 sorocaba são paulo aí você manda e avisa né no twitter no facebook algum lugar que você mandou alguma coisa para eu saber que tem alguma coisa lá e aí de tempos em tempos eu vou na caixa postal e busco isso as coisinhas podem aparecer no vídeo de coisinhas do mês coisinhas do mês não e enfim mande coisas manda gravatas desenhos cartinha a pedidos de ajuda qualquer coisa pode mandar né sabe aqui o batman vai te atender vai ler a sua carteira espero que vocês tenham gostado das coisas desse mês vou terminar nesse vídeo assim perigoso agora tô batman agora agora você não tem como falar que eu não sou batman olha aí se eu não sou batman quem é ó eu só não sou batman enfim me manda coisa na caixa postal que eu vou gostar muito deixa o like se inscreva no canal assista outros vídeos você sabe que aqui na descrição tem o site da tia cheira você pode comprar camisetas de bandas de séries eu não fico com nenhuma credibilidade com as toquinhas de filmes e muito mais tem baby looks moletom essas coisas você vai acessar o site você vai acabar gostando de alguma coisa vai acabar comprando me siga nas outras redes sociais siga também a produção no instagram até o próximo vídeo e aí eu vou te dar um minuto eu vou te dar um minuto Minho, 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 min